Renato Portaluppi deve deixar o Grêmio após as finais da Copa do Brasil. No tag de volta, rigorizada, sim, o fim do ciclo deve estar muito próximo. E o porquê que a gente tem essa informação? Porquê que eu fiz um vídeo para falar sobre isso? Renato Portaluppi, sim, deve estar deixando o Grêmio após as finais. Muitas coisas indicam que isso vai acontecer. Primeiro, esse grande ciclo de Renato Portaluppi pelo Grêmio, onde já ganhou diversos títulos, foi muito vitorioso. Porém, ultimamente a gente sabe que ele tem dado muitas entrevistas mais comprometedoras do que nunca. Os torcedores, uma grande parte, estão irritados por essa atitude, por esses bruxismos que o Renato acabou trazendo para o Grêmio e não deram certo. Alguns deram, mas muito mais não deram certo do que deram. Então, vários fatores devem ser levados em consideração também, por esse motivo. Mas, temos dois lances aí, cara. Duas coisas que aconteceram, que eu vou informar aqui a vocês, que me deixam assim, com a expectativa de que sim, o Renato Portaluppi vai deixar o Grêmio. Primeiro, já falei, todo esse retrospecto dele, a torcida tem pedido, não quer mais. E, cara, é melhor sair. Cara, mesmo sendo campeão da Copa do Brasil, seria melhor ainda. Saindo, terminando o seu contrato, fez até o final da sua temporada, né? Temporada da Copa do Brasil e temporada do Campeonato Brasileiro. Então, vai encerrar aí o seu ciclo, vai terminar o Campeonato Brasileiro, vai terminar a Copa do Brasil. Se Deus quiser, se tudo der certo, campeão da Copa do Brasil. E ele vai estar saindo muito bem do Grêmio. Esse é o primeiro motivo, ele sair não escorraçado, não deixando o Grêmio mal, porque ele não vai deixar o Grêmio mal. Só, claro, se ele não ganhar a Copa do Brasil, vai deixar o Grêmio com mais um ano, sem um título de relevância. Então, isso é um motivo que, claro, é muito gritante. Outro motivo, nas últimas, acho que uns 3, 4 dias, surgiu uma foto no Instagram de um torcedor. Ele fez um story onde ele disse que o Renato falou o seguinte, ele fez uma pergunta, né? O Renato fez uma pergunta para o torcedor. Tem um Flamengo que não vai andar? E aí, porque ele tinha pedido para tirar uma foto com o Renato, né? Daí ele trocou essa ideia. Daí o cara, o Flamenguista perguntou. Eu estou te esperando lá. E aí o Renato respondeu. Eu vou esse ano. E ele colocou, mano, o Instagram dele é Arthur Silva 98. E ele colocou aí o seu print, foi perguntado sobre, ele garantiu que o Renato falou isso sim para ele. O Renato acho que não teve nem, sei lá, cara. Acredito eu que o Renato nem esperava que isso poderia repercutir. Mas beleza. Primeiramente, quando eu vi isso, eu nem falei sobre, porque eu pensei, cara, é só um torcedor, quando vê, está querendo alguma mídia, algo do tipo. Então eu fiquei, beleza. Acho que não vai dar em nada. Mas agora surgiu uma outra possibilidade. Mais um motivo, né? O jogo de ontem. Vocês viram o Renato indo falar com os jogadores do Flamengo, se rindo, trocando uma ideia? Mano, já tem coisa conversada. Já tem coisa conversada. Aquilo não é à toa. Outro ponto. Agora há pouco, o César Fabris, da Rádio Grenal, garantiu que conversou com pessoas ligadas ao técnico Renato Portaluppi, que vai estar sim sendo treinador aí do Flamengo após a final da Copa do Brasil. Então, informação do César Fabris, que falou com pessoas ligadas ao Renato Portaluppi, lá no Rio de Janeiro, que sim, o Renato Portaluppi já tem pré-contrato assinado aí com o Flamengo e deve estar saindo após as finais da Copa do Brasil. Essa é a informação. Fiz toda essa pesquisa. Juntei todos esses dados para trazer para vocês. Comentem o que vocês acharam sobre isso e também comentem o treinador que vocês gostariam de ver no Grêmio, substituindo aí o Renato Portaluppi. Beleza, curiosidade? Se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, que eu faço direto umas enquetes, respondo perguntas para vocês, respondo as perguntas que vocês fizerem para mim, né? Então, me segue lá, MarlonNTG, o link está na descrição também. Fechou? É nóis, um forte abraço, falou e fui!